Música 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 E o seu adversário Representando as academias Sistema Público Barra Rio Fighters de Águeda Davidson Andrés Música 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, começando o combate entre esses dois atletas Emerson Cavalo com a tornozeleira em azul Versus Davidson Alves com a tornozeleira Vermelha Já consegue puxar um single leg Emerson Cavalo Coloca para baixo a luta E está dentro da guarda do Davidson Alves Davidson Alves está sem camiseta E de camiseta preta está o Emerson Cavalo Criou uma postura ali para poder tentar atacar o braço do Davidson Aí o Davidson fecha a guarda Vem tentando fazer postura ali o Emerson Faz postura, levanta, traz o seu adversário lá para cima O Davidson abraça ali o Emerson Leva a luta lá para o cantinho do octógono Consegue laçar ali a perna do Emerson Davison Vem tentando dar uma escalada agora o Davidson para cima do Emerson O Emerson para cima do Davidson O Davidson está com os detalhes Com a tornozeleira vermelha e está sem camiseta Vai conseguir a raspagem ali agora o Davidson Os dois ali no 50-50 Fazendo força, trazendo o seu adversário para cima dele mesmo O Davidson Davison Alves Tenta fazer a raspagem ali o Davidson Consegue fazer a raspagem Consegue colocar o joelho no peito ali do seu adversário Vai controlando a posição Vai tentando fazer estabilizar Tenta colocar o pé na grade ali para dar um embalo E sai daquela posição incômoda ali o Emerson Cavallo Sai dali o Davidson E os dois voltam para o centro do octógono Ambos laçando o pescoço Chama para a guarda agora o Davidson Alves Tenta empurrar a perna ali o Emerson Cavallo Quer passar a guarda de todo jeito Bem defendido ali pelo Davidson Faz postura Faz postura Levanta o Emerson Tentou ir para o pé Foi num leg lock Minha nossa Olha ali a perna Deixou o joelho exposto Consegue Minha nossa Minha nossa Ih, Ih, Ih Está em uma posição agora Conseguiu Meu Deus do céu Perfeito Perfeito Saiu dali daquela posição ali incômoda Aí o Davidson puxando a nuca do Emerson Olha lá O Emerson já foi no calcanhar Emerson foi no calcanhar Ei Foi no calcanhar e pegou Goal! Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. O árbitro único evangelista interrompeu a luta aos 3 minutos e 48 segundos. Sendo assim, vitória por finalização, chave de contra e ar de... Reversão Cavalos!